Tu és a criatura mais linda Que meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus os teus lábios Esses lábios que meus desejos matarão São minhas, tuas mãos Estas mãos que minhas mãos apagarão Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro teu porte divino Pelas mãos do destino A mim tu me és Tenho ciúmes do sol Do ar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes até Da roupa que tu vestes A minha mão que eu não vou Sou louco por ti, tenho um sopro por ti, te amo em segredo Adoro teu forte divino, pelas mãos do destino, a mim tu vieses Tenho ciúme no sol, no ar e no mar Tenho ciúmes de tudo, tenho ciúmes até da roupa que tu vestes